Olá! Chegamos ao último dia em Paris, e nós viemos hoje em Montmartre. Quem aqui já assistiu o filme Fabuloso Destino de Amélie Polan, acho que lembra dessa cena, né? Aqui está a Sacré-Cœur, e aqui é o Carrossel, onde eles filmaram algumas cenas do filme. Vamos subir lá agora que é muita escada. Subimos um pouco a escadaria aqui da Sacré-Cœur. Está ventando muito e começando a garoar um pouquinho, mas olha essa vista que linda. Vale muito a pena. Quando a gente estava subindo, a gente viu mais um dos golpes que eles dão aqui em Paris. Vou mostrar para vocês, para vocês ficarem ligados. Lá embaixo, e também distribuídos aqui pela escadaria da Sacré-Cœur, tem os vendedores ambulantes. Tem um aqui, um aqui embaixo, dois aqui, e um à esquerda lá embaixo na escadaria, no começo da escadaria. Aí quando você passa por eles, eles já vêm com uma pulseirinha para tentar colocar no seu pulso, falando que é a pulseira da amizade. Você, desavisado, deixa ele amarrar. Depois que você dá as costas para ele, ele vem atrás de você pedindo dinheiro. Eu já ouvi falar que são, acho que eles pedem uns 5 euros. Você vai falar que não dá, que não vai dar para ele nada. Aí você vai tentar tirar a pulseira, mas ela não sai. Ela fica... tem alguma coisa que não sai, uma trava. E aí o cara começa a te intimidar. Depois vem um monte deles e começa a te intimidar juntos. Tipo, vem uns 5, 6 deles. Você começa a ficar com medo. Tem gente que eu já ouvi falar que deu 50 euros para eles. Então toma cuidado, sobe a escadaria com a mão no bolso e ignora. Não fale nenhuma língua, porque eles sabem todas as línguas. Fala só no Messi, porque eles não sabem que você é brasileiro, ou então de onde você veio. Então tem que tomar muito cuidado, porque é um saco. 네, por favor! K знade, tenho alguém compor. Um saco, tá aí o resto. Música 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 Música